Em julho de 2021, nós estamos aqui analisando o efeito da geada na qualidade da laranja, aliás, da tangelina murcote. Vejam aqui que a casca foi afetada, tanto a fruta mais adiantada como a fruta atemporal. Isso aí vai trazer um prejuízo muito grande para o produtor, porque essa fruta está em possibilidade de venda no mercado. E a indústria de suco não trabalha com esse tipo de fruta. É muito difícil moer murcote e também o mesmo dano se verificou na tangerina poncã e na mexerica rio também. Foram as tangerinas que mais sofreram. As laranjas são mais resistentes ao frio. Agora o prejuízo maior também foi quem fez a irrigação para antecipar a florada e agora vem essa última geada. Queimou chumbinho, queimou muita brotação nova, morreram muitas plantas jovens, principalmente plantaram nas bachadas. Houve muita morte de plantas. Um dano das tangerinas devido à geada. Então, com essa consequência, provavelmente vai custar para o consumidor final. O consumidor final vai pagar muito mais caro, porque essas frutas vão ser descartadas, né? Já que a indústria de suco também é muito difícil moer essa variedade de murcote. Moe às vezes, mas não é normal. E a poncã também. Um abraço e agora esperamos que essa onda de frio que vem nessa semana, que não se realize. Senão, os prejuízos serão maiores para a citricultura de mesa e também da indústria. Porque essa fruta tende a cristalizar internamente, diminuir a quantidade de suco. Isso também vai acarretar em mais laranja para poder fazer uma tonelada de suco. Obrigado.